Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, eu tô aqui com o notebook Dell Inspiron 54-58 e vou falar pra vocês da tela dele, tá? Se você tem esse modelo de notebook e tá precisando trocar a tela dele eu vou mostrar aqui qual a tela que você precisa comprar, beleza? Nesse daqui eu já troquei, tá vendo essa tela que tá aqui? É a tela nova que eu coloquei, tá? Inclusive se você quer aprender como colocar certinho a tela dele eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo ensinando passo a passo de como que você faz pra trocar a tela dele Então se você tiver dificuldade na mão de obra, na troca assiste o vídeo que eu tô deixando aqui embaixo, tá? Então assim pessoal, eu uso uma tela LED de 14 polegadas Slim, beleza? Então uma tela Slim LED de 14 polegadas o modelo que eu peguei aqui é brilhante, tá? Então você pode até achar um fosco, mas eu prefiro o brilhante que na minha opinião é melhor, né? Dá mais cor aí e tal a não ser que o cliente queira uma fosca mas aqui eu coloquei uma brilhante que é o que ele usa, beleza? Então presta atenção, uma tela de 14 polegadas LED Slim brilhante, tá? Você pode comprar a brilhante aqui o modelo técnico dela essa daqui que você tá vendo, pessoal, é a original que eu tirei aqui eu coloquei uma outra, tá? Então, ó ela é de 30 pinos isso aqui é importante na hora de você comprar, né? Então aqui tem 30 pinos fica na posição esquerda se a gente for colocar aqui, ó a pinagem aqui pra placa mãe fica na posição esquerda na sua esquerda, tá vendo? ela vai ficar à esquerda 30 pinos ok? e se quiser porque tem vendedor que pede, né? o part number você pode pausar aqui, ó eu vou focar a etiqueta pra você e você vai ter aqui, ó deixa eu focar bem o modelo dela, ó o part number aquele PN ali, ó 0M DK7R14 tem o LP1 também tem vendedor que pede isso então pode dar uma pausa aí, ó você pode achar também por essa descrição técnica aqui beleza? então tá aí, pessoal aqui também a etiquetinha mais uma vez tô sendo bem legal pra vocês aí, ó e agora quando for comprar, pessoal uma empresa que eu nunca tive problema pra comprar a tela é a Brinjit ela vende lá no Mercado Livre, tá? se você estiver comprando a tela e você vê que o vendedor é a Brinjit cara, pode ficar tranquilo porque eles dão garantia de um ano, tá? uma garantia muito boa geralmente o vendedor eles dão garantia de três meses seis meses aqui a gente tem uma garantia de um ano e sempre chegou certinho bem baladinho caixa customizada uma empresa grande séria que vale a pena aí você comprar beleza? então tá aí se quiser trocar a tela então agora você já sabe qual que é a tela que você precisa beleza? lembrando quer aprender a trocar? é agora, Paulo eu comprei a tela mas eu não sei trocar então assiste o vídeo que eu tô deixando aqui embaixo na descrição e no comentário fixado vou ficando por aqui se inscreva no canal deixe o seu like um forte abraço falou! falou!